Diretamente aqui do Líder, onde está rolando a maior festa, dois anos de sucesso em Capanema, dois anos que o Líder chegou e o povo capanemense se abraçou, né? Esse atendimento, os produtos que conquistam a cada dia, né? O Líder em Magazine, essa parceria que deu certo. Então a gente está aqui participando dessa festa ao lado da gerente, Dona Janilce, né? Aqui a senhora alega esse sucesso maravilhoso aqui, o Líder em Magazine, essa parceria que deu certo. Sim, sim, Adriane. Bom dia, bom dia povo capanemense. Queremos agradecer a todos os clientes que estão constantemente conosco, colaborando com o nosso crescimento. E você que não conhece o Grupo Líder, sinta-se convidado para prestigiar nossos produtos e serviços de qualidade. Afinal, estamos dois anos em Capanema oferecendo produtos de qualidade com oferta todos os dias, viu? Neste dia especial, queremos celebrar junto a vocês e agradecer de coração por estarem conosco. Afinal, você é o principal responsável por dois anos de sucesso. Em mais aniversário do Grupo Líder Capanema, nós queremos deixar uma palavra de agradecimento a todos os clientes que diariamente confiam em nosso trabalho. É por vocês que nos esforçamos todos os dias e continuaremos dando o nosso melhor. Trabalhando diariamente de forma incansável, o Grupo Líder veio para somar na sua qualidade de vida. É uma honra termos conquistado a confiança que você deposita em nós. Continuaremos honrando o nosso compromisso e apresentar para você produtos de qualidade e serviços. Vida boa, bris e paz, nossas brincadeiras ao encadecer. Só gratidão. Gratidão por estar à frente desse grande empreendimento do Grupo Líder. Chegamos aqui em Capanema e fomos muito bem recebidos. Só agradecer ao povo capanemense. E o sucesso que hoje o Líder Capanema tem é graças a você, cliente que faz do Líder todos os dias especiais. Então muito obrigado, que venham mais anos e eu convido a você para vir festejar conosco dois anos de sucesso graças a você. Muito obrigado, que Deus abençoe.